Cara, o que nós temos que fazer hoje é só o seguinte, não é regra, cada um faz o que quer. Escolha bons projetos e faz um aporte pensal em qualquer um deles. Hoje eu falei uma coisa mais cedo que eu quero repetir aqui, para as pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Imaginem o contexto aí, vocês, a renda per capita do brasileiro é R$2.700,00, R$2.700 e um pouquinho. Imagina então, vamos pegar um salário de R$2.700,00. O cara que está ganhando R$2.700,00, ele tem que colocar na cabeça dele que ele não está ganhando R$2.700,00, ele tem que colocar na cabeça dele que ele está ganhando R$2. E antes que vocês pensem assim, para você é fácil falar, eu também passei por isso. Hoje pode ser mais fácil, mas não quer dizer que sempre foi fácil. E não é fácil até hoje, é uma luta, é uma caminhada. Todo mundo acha que a gente está melhor do que a gente realmente está. O cara pega a minha grana e multiplica ela por R$10.000,00 de vezes no imaginário dele. Não é assim. Então, na internet tudo são flores, né? Então, cuidado com isso. Mas o cara que está ganhando R$2.700,00 ou R$3.000,00, vamos colocar um R$3.000,00 para ficar arredondado. Ele tem que fazer de conta que ele está ganhando R$2.400,00. Tira R$6.100,00, cara. Para quê? Para você olhar para aquele G30 do CoinMarketCap e falar, cara, tem coisa boa aqui. Eu conheço esse projeto, esse projeto faz isso, isso e isso. E você fazer um aporte, cara. E aí você falar assim, você não vai fazer só nisso, né? Você poderia estar fazendo numa previdência privada. Poderia estar fazendo um aporte em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa para aproveitar a taxa de juros do Brasil. Você poderia estar fazendo um monte de coisa nesse sentido. Depois você pega um mês aí, que você fala, esse mês eu vou ser mais arrojado e faz um aporte. Comprando ativos aí do mercado mais de alto risco, que é o mercado de cripto. Não precisa ir também ao extremo do alto risco, mas faz uma gestão ali do que você acha justo. E aí você vai lá e faz um aporte, cara. E no mês que vem, aporte de novo, aporte de novo, aporte de novo. E vai fazendo uma bola de neve. Por quê? Aí o cara fala, ah, mas isso é conselho que eu vejo qualquer coach falando aí. Mas eu vou trazer algo para vocês que eu sempre faço essa reflexão. Imagina você ganhando 3 mil, tá? Chega uma pandemia, igual chegou o coronavírus. E você tem esposa e filho para sustentar em casa. Sua esposa também às vezes trabalha, luta também junto com você, beleza. Mas você tem eles para sustentar. E aí é um caos global e tal. Seu patrão chega para você e não te demite. Ele chega para você e fala assim, ó. Eu vou ter que, cara, fazer um sacrifício, cortar na carne aqui. Você ganhava 3 mil, você vai passar a ganhar aí 2 e 400. Se aceita, ou se você não quiser, tem outras pessoas aí desesperadas querendo. Você precisando alimentar sua esposa e seus filhos, você não vai aceitar e fazer o sacrifício? Ou você vai jogar tudo por água abaixo e vai ficar aí a merced da sorte? Com certeza você ia aceitar, né? Não preciso nem que vocês respondam. Porque, claro, vocês poderiam tentar ousar, fazer coisa diferente. Não estou falando de empreendedorismo aqui, é outra história. Vocês aceitariam, né? Então, beleza. E o raciocínio que eu faço sempre com a galera é o seguinte. Por que a gente tem que esperar a catástrofe acontecer para a gente tomar uma decisão de subtrair esses 600 reais aí, que eu estou falando aqui no nosso exemplo, e aplicar todos os meses como se eles não existissem. Então, você passa a viver com 2.400. Só que você não está perdendo esses 600. Pelo contrário, você está investindo para você crescer a cada mês. Aí o cara vai e fala, que viagem? De onde você tirou isso? Eu tirei. Eu construí esse pensamento, essa pequena historinha, baseado no livro do Robert Kelsak, O Pai Rico, Pai Pobre. Porque lá tem os conceitos. A historinha você cria. Você é lúdico, você vai brincando de pensar e tal. E é basicamente isso. Então, quer dizer, você todos os meses está aumentando ativos no seu portfólio. O que vai acontecer com um negócio chamado patrimônio? Patrimônio líquido, tá? Aqueles que já são subtraídos as obrigações. Cresce a cada mês. Você vai ter o aumento do seu patrimônio líquido todos os meses. Significa o quê? Que você está enriquecendo. Significa que no mês seguinte, você está mais rico que nesse mês que passou. Então, quando o cara fala, não tem receita de bolo para enriquecimento? Tem. Tem sim. Tem receita de bolo. Só que ninguém está fazendo. Vocês estão sendo bombardeados na internet por outras coisas. quando não é a Nath Cury falando lá que você tem que ficar investindo em, sei lá, 10 vezes, 12 vezes o seu salário em renda, em renda fixa não, em reserva financeira, a vida toda, antes de investir? Quando ela está contando isso para você. Quando não é ela, é um outro trader de criptomoedas espertinho vendendo o custo de 4 pau para vocês queimarem o dinheiro de vocês. Primeiro comprando o custo e depois não ganhando porra nenhuma. Só o cara ganhando com a venda. Porque o cara mesmo erra tudo. E isso em criptomoedas é muito claro para nós. E quando acerta algo, o holofote vai em cima do que acerta. Quer dizer, você está deixando de comprar ativos, de valorizar o seu próprio crescimento, e está acreditando em histórias que as pessoas vão contando. Mesma coisa quando eu pego a minha especialidade aqui, por que eu não apliquei um curso de criptocassina até hoje? Seis anos de prática. Conheço todas as teorias da física, teorias ali de falácias. Conheço as teorias também que englobam dos jogos. Tudo, cara. Para aplicar a teoria da CIDES. Aplicar um curso para falar assim, caraca, muito conhecimento. Eu vou fazer todo mundo perder dinheiro, porque não é assim. Eu tenho um tato que eu sei que às vezes as pessoas podem não ter. Muitos têm. O professor tem mais que eu. É um aluno meu. O professor Rafael. Mas superou o mestre, né? Quer dizer, na brincadeira lá, né? Superou o mestre. Eu vou forçar essa parada nas pessoas? Não, não tem como. É porque cada pessoa tem um talento. E a gente tem que passar a entender isso. E aí se você vai direto para a renda ativa destruindo o seu capital, sem pensar, porque estão te contando histórias. Ah, não. Eu estou indo porque eu sou bom nisso aí, Antares. Aí já é outra história. Você já se descobriu. Mas se você está indo no papo das pessoas, então hoje você não ouve muito isso. Então é isso que a gente quer construir também, cara. Precisa de alguém que fale essas coisas. Precisa de alguém que fale essas coisas. Precisa de alguém que fale essas coisas.